Voltamos e a gente fala agora sobre a situação de pouco mais de 4 mil famílias de movimentos sociais que ocupam lotes em diferentes áreas de Bauru em busca de terras para a construção de moradias. O Ministério Público Estadual acompanha o caso e sobre esse assunto a gente conversa agora com o promotor de justiça Henrique Varones. Promotor, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado pelo convite. E essa cerca, hoje são 10 mil famílias até um pouco mais, mais de pessoas que ocupam essas áreas aqui em Bauru. Além delas viverem sob uma situação precária, é um problema social, mas é também um problema de instabilidade jurídica para os donos, os proprietários dessas terras. Como que o Ministério Público vem atuando e acompanhando essa situação? A situação hoje é uma situação que demandou do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal a atuação nesse sentido. Nós estamos divididos aí porque tem terras da União e do INCRA que estão invadidas e nós temos terras privadas e particulares e da Prefeitura Municipal também invadidas. Então, as terras privadas e as terras que são do município, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para acompanhar essas invasões. Acompanhar tanto no sentido de saber quais são essas áreas, da possibilidade de parcelamento dessas áreas de solo, saber se essas áreas são afeitas à possibilidade de se construir residências nelas e também checar sobre as informações que envolvem o oferecimento dessas áreas por parte dos movimentos sociais que estão invadindo. Porque eles invadem, eles arrebanham as pessoas e invadem essas terras, ocupam essas terras. E, portanto, o Ministério Público quer saber qual é a dinâmica com que isso tem acontecido. Até porque as informações que nos chegam são de que grande parte dessas famílias são de Bauru. São pessoas que são chamadas pelos movimentos e são da cidade de Bauru. Mas que também nós temos pessoas de fora de Bauru que estão sendo trazidas para Bauru sobre a promessa de que vão ter essas terras para a construção de sua residência no futuro. E, muitas das vezes, essas promessas não são possíveis em razão do local onde estão essas ocupações. O local, se essas terras podem não ser aptas à construção de residências. Então, as pessoas vêm chamadas para Bauru para ter o seu local, para ter o seu espaço de terra para poder construir sua residência. E, muitas das vezes, neste local não é permitido se construir. Eles alegam, os integrantes desses movimentos sociais, que eles ocupam terras que são de proprietários que devem para o município. E eles têm a expectativa de que, nessa troca, nesse pagamento de dívidas, essa área possa ser desapropriada. Ou terras do município que não estão sendo usadas. Eles teriam condições de ter acesso a essas informações de forma segura, de ter certeza disso? Eu acho difícil que tenham informações seguras disso. Até porque muitas reintegrações estão sendo dadas, tanto para a Prefeitura, no que diz respeito às áreas públicas, como também para particulares que tiveram suas áreas invadidas. Então, nesse aspecto, está sendo resolvido pela Justiça, analisado pela Justiça, de que tanto a Prefeitura tem o direito de reaver essas terras, porque já tinha uma outra destinação para elas, mesmo que ainda não ocupada efetivamente, mas já tem uma destinação própria para ela, como também as áreas particulares também estão regulares, visto que estão sendo dadas reintegrações para essas pessoas. Então, eu acho difícil de que tenha uma informação segura e muito forte, no sentido de que essas áreas estão nessas condições que você disse. Quais seriam os critérios? Existem critérios que determinam se uma área pode ser parcelada para uma reforma agrária ou urbana? Sim, nós temos, primeiro, nós temos que dividir a desapropriação para a área, para a reforma agrária e a desapropriação normal. Quando nós falamos de desapropriação para a reforma agrária, primeiro, essa gleba tem que ser rural. E ela só pode ser feita pela União. A reforma agrária só é permitida para a União, não é permitida para estados e municípios. E ela tem que ser uma área rural e essa área tem que estar improdutiva. Nesse caso, a União pode desapropriar essa área e pagar mediante títulos públicos e de toda uma forma particular que ela é paga. Quando nós falamos da outra desapropriação, que é a desapropriação por necessidade, utilidade ou interesse social, essa desapropriação só pode ser feita mediante prévia e justa indenização. Então, esta área a ser desapropriada para o caso de, eventualmente, se conceder essa área para moradia urbana, essa área depende de, primeiro, ser declarada de interesse social, interesse de que as pessoas ali venham a residir. Mas ela tem que ser paga mediante justa indenização. Então, tem que se fazer todo um processo judicial para se chegar ao valor efetivo dessa área e para se pagar essa área no valor justo dela. Então, acaba-se tendo uma área com um valor muito grande. Pode até ser que nessas áreas estão dívidas sobre ela, mas o encontro de contas entre a dívida e o valor justo dessa área geralmente causa um valor muito grande para ser pago como diferença. E, hoje, na atual situação, e as informações que nós temos, tanto no nível federal como estadual, e também, e principalmente municipal, dão conta de que os recursos estão cada vez mais escassos, que o orçamento diminuiu para o ano que vem, que nós estamos aí dentro de um processo de diminuição do dinheiro dos orçamentos, e, portanto, essa desapropriação está se tornando cada vez mais inviável em razão da escassez de recursos. Para a gente concluir, hoje houve mais uma audiência e deve sair mais uma nova reintegração de posse de uma dessas áreas ocupadas. Sim, hoje nós tivemos uma reunião pela manhã, onde se tentou um acordo, numa área ocupada no Distrito Industrial aqui, e não se teve esse acordo. Então, está no aguardo da decisão da Fazenda Pública se vai ou não dá-la a eliminar, para que ocorra essa nova desocupação dessa área, que foi ocupada por um dos movimentos onde estão 250 famílias. Esse é o cuidado que o Ministério Público quer dar. As pessoas precisam ter muito cuidado em ir para esses movimentos sociais, porque os movimentos são importantes, mas, às vezes, estas áreas em que estão sendo ocupadas, elas não permitem a utilização e, portanto, a pessoa vai até lá e depois tem que sair de lá e vai para algum lugar que não se sabe, porque não teve a promessa do seu terreno confirmada. Promotora Henrique Varonês, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui. Estamos sempre à disposição. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às sete da noite, ao vivo. Tchau!